A Praia A Cisenta é a faca e a cor da louca vaidade Que leva a cartola na pele de riscate Na busca da pronta oportunidade Por isso meu canto penetra na cara daquela Parcela indecente e bagunça O brilho retrata toda aparência humana E brinca com a massa carente e cigana No bolo que falta suco e amor Por isso meu canto penetra na cara daquela Parcela indecente e bagunça Evidente, espírito, não prevê o destino do brilho Mas dessa proeza vem o desatino E a violência dos homens sem lei Na rua, viela, jardim, palácio, capela Se mata, se terra, se come, se reza Com todo o brilho do trono do rei Iluminação O certo é que nesse universo tão renegado Chega o recado que mostra o valor Força latente na voz do cantor Que canta a magia da vida Corrida sincera, fogosa, sem ouro, sem prata, sem vela Brilhante na luz do poder da visão Isso é coisa, moça! Vidente tenta prever o destino do brilho Mas dessa proeza vem o desatino E a violência dos homens sem lei Na rua, viela, jardim, palácio, capela Se mata, se terra, se come, se reza Com todo o brilho do trono do rei Iluminação O certo é que nesse universo tão renegado Chega o recado que mostra o valor Força latente na voz do cantor Que canta a magia da vida Corrida sincera, fogosa, sem ouro, sem prata, sem vela Brilhante na luz do poder da visão É! Eia��은 uma Brilhante na luz Corrida n josé Música Obrigado.